E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a plataforma do Roblox começou a dar alguns problemas e estarei explicando pra vocês o que está acontecendo com a plataforma do Roblox, tá? E já avisando pra vocês que devido a esses problemas que o jogo está passando, o evento de avaliando casos dos inscritos será cancelado desse sábado, tá gente? Pra quem não sabe, nesse sábado iria acontecer um evento com os inscritos, mas como a gente não sabe por quanto tempo que esse problema que o Roblox está passando vai durar, O evento vai ter que ser cancelado, talvez eu faça amanhã ou em outro dia, tá gente? Pois eu não sei quanto tempo que esse bug vai durar e aí pode ser que essa coisa melhore, mas só em cima da hora. Então pessoal, por esse motivo, o evento avaliando casos dos inscritos será cancelado, tá? Mas no vídeo eu estarei dizendo pra vocês o que está acontecendo na plataforma do Roblox, tá? Então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente que é muito importante, tá bom? Chico de enrolação e bora que bora começar esse vídeo! Basicamente, pessoal, atualmente a plataforma do Roblox está passando por um problema operacional, tá? O que é isso, Tales? Não sei, gente. Eu acho que problema operacional é alguma coisa que está acontecendo no site do jogo, tá gente? Eu não entendo muito dessas coisas, mas de acordo com a listinha que eles postaram, eles estão passando por um problema operacional dentro do jogo. Mas basicamente, além de um problema operacional, esse problema também está atingindo usuário, jogador, criador de componentes, ou seja, criador de jogos, site, aplicativo móvel, ou seja, se você joga pelo celular, provavelmente você também está passando por esse problema, aplicativo de Xbox, jogos, estúdio, assistente delivery, não sei o que é isso, gente. Data Story, ou seja, Data Story é o que? É o salvamento de coisas que você faz no jogo, tá gente? Data Story é basicamente isso, ou seja, você está jogando o jogo, aí vou sair do jogo, pode ser que você perca tudo o que você conseguiu devido a esse motivo. Outra coisa, pessoal, não comprem Robux durante esse processo, quando o jogo está passando por um problema, porque também tem problemas em relação a essa coisa de comprar Robux e não receber, então, não joguem quando o Roblox estiver passando por um problema, pois está tendo problema no salvamento de coisas que vocês conquistam durante esse período, e não comprem Robux enquanto o jogo não voltar ao normal, tá pessoal? Isso é muito importante mesmo. Game Joy, ou seja, está tendo alguns problemas para entrar no jogo, Avatar, está tendo alguns problemas para mudar a roupa do jogo, Dashboard, que eu não sei o que é isso, Talento, Localizações, Documentação, Fórum, Marketplace, e aqui também está falando uma nota que o Roblox fez, Documentação, Fórum, Marketplace, como já disse para vocês, e investigando. No momento, estamos investigando o problema em que a plataforma não está respondendo para muitos usuários, tá gente? Então, basicamente, esse problema está afetando várias pessoas pelo mundo inteiro, tá? Principalmente essas áreas que foram ditas para vocês, tá? Assim que os problemas forem melhorando, eu estarei notificando para vocês, caso o problema piore, também estarei dizendo aqui para vocês, tá pessoal? Pois é aquela coisa, né gente? Esses problemas que estão acontecendo aí, é coisas sérias, mas pelo jeito não é algo tão sério assim, está afetando muitas coisas na plataforma do Roblox, mas já teve problemas piores no ano passado, tá gente? Mas é um problema que está afetando aí muita gente, tá pessoal? Então, tomei muito cuidado aí com a plataforma do Roblox. Não joguem, pois já foi notificado que está tendo problema no salvamento de jogos, e também não compre Robux, pois já foi divulgado que está tendo problema na entrega de Robux, quando você compra. Ah, Thales, eu comprei, isso significa que eu não vou receber? Olha gente, eu acho que não, tá? Eu acho que como está tendo um problema na plataforma, provavelmente você só vai receber depois que esse problema for corrigido, tá gente? Porque eu acho que é assim que funciona, porque eles não vão simplesmente não dar o seu Robux, deve ficar a salvo lá no sistema deles, e assim que o bug, seja lá o que estiver acontecendo, for removido, for arrumado tudo direitinho, provavelmente os Robux vão cair na sua conta, tá? Então não comprem para evitar que vocês não recebam, né? Acredito eu que recebe sim, mas não corre esse risco, né gente? Então, basicamente esses são os problemas que a plataforma do Roblox está passando, tá? Para mais informações, eu estarei notificando para vocês com o passar do tempo, caso as coisas piorem, estarei dizendo para vocês. E pessoal, por esse motivo que o nosso evento hoje com os inscritos será cancelado, tá? Então pessoal, esse aqui é o vídeo, falou aí, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, falou pessoal!